Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos Pessoal, aqui ó, estamos aqui com um piso, esse aqui é um piso de cimento queimado, tá bom? Se você tiver também um piso grosso, você vai conseguir fazer o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, tá bom? Romário, eu tenho um piso cerâmico, o piso tá velho, eu não tô querendo arrancar, porque pra evitar de quebra-quebra, sujeira demais O que que eu posso fazer pra tá renovando o meu piso? Me pediram muito esse vídeo, então eu vou trazer pra vocês aqui um piso aqui hoje muito top, tá bom? O que a gente vai estar fazendo aqui? Em primeiro passo, você vai ter que pintar esse piso, lembrando pessoal, que aqui já foi lavado, já desengordurando todo o piso com água e sabão Aí agora a gente vai entrar com a tinta, tá? E vocês vão ver o que a gente vai estar fazendo aqui Que tinta, Romário, que eu posso estar usando aqui? Pessoal, vocês vão entrar com a tinta piso, por um piso grosso, um piso cerâmico, um piso de cimento queimado, que é esse daqui Você vai entrar com a tinta piso, tá? Então tá aqui, Romário, a cor pessoal, vocês vão escolher qual cor vocês vão querer, tá? Então tá aqui, ó, quantas de mãos é necessário aplicar? É necessário você aplicar duas de mãos, tá? Aplica primeiro e espera o tempo de secagem como manda o fabricante aí, tem o rótulozinho da lata aí quando você comprar E daí você vai fazer a próxima pintura, tá? Então, galera, é isso aqui Vou pintar aqui e já já vou mostrando pra vocês Desentado aí já, pessoal, ó Se quiser já deixaria até assim que já ficaria bem legal, né? Aí aqui, ó Mas a gente vai fazer um efeito aqui diferente Então aqui, ó Tenho aqui um pouquinho da minha tinta piso Aí eu vou pôr ela aqui, ó Isso mesmo, vou pôr aqui um pouquinho dela Aí eu vou usar aqui, ó Pigmento cor marrom, tá? Esse aqui é pigmento na cor marrom E aí eu vou fazer esse aqui, ó Ó Vou aqui em cima E aí, ó E aí eu vou fazer isso aqui, galera Pego aqui o cabinho do pincel, ó Ó E faço isso aqui, ó Cabinho do pincel ou uma madeirinha mesmo, tá? Aí você mistura bem ele aqui E aí a gente vai fazer agora Pega uma embalagem, uma sacola, tá? Aqui é uma sacolinha Massa ela bem aqui, ó Pega ela todinha assim, ó E aí aqui você vem fazendo isso aqui, pessoal Ó Aí sujando ela aqui, ó E vem batendo aqui, ó Ó Ó Vamos fazer isso aqui tudinho Vem aqui E vem aqui, ó Ó E aí vem aqui, ó E aí vamos fazer isso aqui em todo o piso Tá bom? Vem de novo Então eu vou fazer isso aqui tudinho Tá bom? E aí Já já eu vou aqui voltando com mais um passo a passo Mostrando pra vocês E aí, pessoal A gente agora já tá fazendo aqui os recortes, ó Ó o tanto que já ficou top aqui a tinta já Nosso efeito aí Que tá ficando Olha só É agora, ó Tô deixando aqui Usando uma régua Tô deixando tudo 40 Por 40, tá? E aí eu tô usando aqui, galera Um canetão permanente, tá? Isso aqui, ó Ó Tô usando na cor preta, tá bom? Mas você pode Tá adquirindo outra cor, tá? Isso aqui você encontra em papelarias, tá bom? Canetão permanente Aí eu medir lá, medir cá E aí eu venho Põe aqui, ó A minha régua, né? Que eu tô usando aqui como Se fosse uma régua E já vou e faço aqui a O risco aqui, galera Ó Você vai certinho Se tiver até outra pessoa aí pra te ajudar Fica melhor ainda, galera Ó E aí a gente fez aqui Aí agora aqui, ó A gente vai Deixar aqui também 40 por 40 Aqui, ó Vou pegar a treina aqui Medir pra vocês verem Aqui tem 40 aqui 40 aqui E 40 aqui, ó Ó Também, tá vendo? Vocês medem aqui E daí vocês vão fazendo Os 40 por 40 Então tá aqui, ó Deixa eu pôr aqui E já vai ficando aqui, pessoal Uma cerâmica Ó Se fosse uma cerâmica aí Já granitada Isso mesmo Ó Eu venho Eu passo, faço aqui Ó Eu meço aqui novamente 40 E 40 aqui também Ó Tudo com 40 E aí, galera Eu venho fazendo aqui, ó Ó Tá vendo? Vou fazendo dessa mesma forma Aqui tudinho E já já volto mostrando Pra vocês aí, pessoal Pro vídeo não ficar muito longo Tá bom? Agora, pessoal Depois de tudo pronto Aí, ó Se você quiser deixar assim Você pode deixar assim Ah, Romário Mas eu quero com brilho Eu quero Que esse aqui Venha ficar mais resistente Né? Já ficou bem bacana Então a gente vai aplicar Esse aqui, pessoal Vou aplicar esse verniz PU75 É um verniz alto sólido Ele é na cor incolor Tá bom? Esse daqui, ó Esse verniz Ele é aplicável Sobre madeiras Pedras decorativas Cerâmicas porosas Tá bom? Esse produto aqui Você vai encontrar ele No site www.escutoveio.com E eu vou deixar o link Do site desse produto Na descrição desse vídeo, pessoal Pra vocês Poder estar adquirindo Os seus E o piso E o piso de vocês Ficar também Lindão, tá? Com brilho Proteção A durabilidade Do seu piso Vai aumentar Depois que você Apliquei esse verniz Aqui Ó Vou pôr ele aqui Ele já encolou, pessoal Ele só vai trazer aqui Pra gente brilho E proteção Tá bom? Esse verniz Não amarela É produto mesmo De alta qualidade Ó E aí eu venho com O olhinho aqui, ó E venho fazendo A aplicação no meio, ó Olha só o tanto Que já tá ficando lindão Ó o brilho Que vai nos trazendo Ó a realidade Que nos traz Pro nosso efeito aqui Nosso Piso De granito, ó Ah, Romário E esse Pincel Que a gente passou aí Fazendo aqui Usando o canetão Não vai sair? Não, pessoal Porque aqui, ó O verniz Ele nos traz Essa garantia Aqui, ó Reforça aqui Pra não saltar O nosso O nosso pincel Que a gente passou aqui Pra fazer as divisórias Aqui Os desenhos Daí cerâmica Então eu vou aplicar Aqui, galera E já já Vão aqui com a finalização Mostrando pra vocês Olha aí, galera A finalização Vai ficar assim Com esse brilho O seu piso Tá bom? Ah, Romário Mas esse brilho aí Todinho É porque tá molhado Não O verniz já tá seco Ó Minha mão aqui Vocês conseguem ver? Minha mão tá sequinha Ó O verniz já tá seco Vai ficar com esse brilho aqui Depois de quantas horas, Romário? Eu posso estar fazendo uso Aqui em cima Desse piso Ó, vocês têm que esperar Pessoal Espera 48 horas Pra vocês poderem estar usando Tá? Espero o processo de secagem Do verniz aí Tá? E lembrando que Fica muito resistente Tá? O seu piso aí E aí Você que tava com aquele Piso velho Aí Tava todo feio Todo manchado Você chegou Você chegou a esse piso Aqui, ó Ninguém, galera Que chegar na sua casa Aqui não vai acreditar Que isso aqui, galera Foi algo que você fez Caseiro, tá? Então é um piso aqui Caseiro Um piso cerâmico, tá? Caseiro Que vocês mesmos Conseguem fazer E chegar a esse tom aqui, ó Eu usei aí, ó É... Que nem vocês viram Só tinta Tá? E só tinta E o verniz Pra chegar a esse tom aqui Tá bom? Tinta, pigmento E o verniz E o canetão Então aí Você vai evitar Um quebra-quebra Na sua casa aí Vai gastar menos E você não vai Gastar com mão de obra Porque você mesmo Vai poder estar fazendo Então já Crava o dedo no like Se inscreva no canal Pra não estar perdendo Os próximos vídeos Compartilha aí Com o amigo Compartilha com o vizinho Tá? E deixa muito like aí Pra nós E até o próximo vídeo, galera